Olá, eu sou Luisa Morato e esse é o Minuto Futura. Uma em cada oito espécies de pássaros corre risco de extinção. Os dados são de um relatório divulgado pela Organização Internacional BirdLife. A ação humana é a principal ameaça para a manutenção e o desenvolvimento de 1.469 tipos de aves. Entre as atividades mais prejudiciais estão a agropecuária, o desmatamento e o uso de agrotóxicos. Outras ações, como a exploração madeireira e a caça e captura para venda, também geram a extinção de animais. No Brasil, a ararinha azul, que vivia no norte da Bahia, é um exemplo de espécie que desapareceu da natureza. Atualmente, a preservação de aves nativas do Amazonas e do Pará preocupam os responsáveis por esse estudo, já que os dois estados abrigam uma das maiores áreas de floresta tropical do mundo e vêm passando por grandes mudanças urbanas e estruturais. Para saber mais, acesse futura.org.br. Até a próxima!